Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal a gente vai fazer um bolinho chamado Madalene é um bolinho fofinho, macio, delicioso, rápido para fazer e fica muito macio meu neto adora, é o bolinho preferido dele, então bora lá para a receita né eu vou começar aqui untando a forma, ele tem um formatinho que eu vou mostrar para vocês mas vocês, se não tiver essa forma, pode ser em qualquer forma, aquelas formas de cupcake né aquela que você tem uma forminha descartável né, pode ser na forminha que você tiver em casa tá bom gente? então eu vou mostrar para vocês aqui como que eu vou fazer então aqui ó gente, é essa forma aqui ó eu vou passar uma manteiga aqui né, para untar esse bolinho é uma delícia gente, ele é super macio aqui meu neto adora então eles, não pode faltar o bolinho dele não aí eu vou experimentar fazer aqui ó, já passei aqui tudo né, na forminha toda agora eu venho aqui gente, ó, com a farinha né agora eu deixo aqui do ladinho e vamos começar a nossa massa agora aqui gente, eu vou bater né, o açúcar os ovos vou retirar a película né, do ovo finca o garfo aqui ó que essa película gente, é que dá aquele cheirinho de ovo né então tem que tirar a película ó aí pode peneirar também né, se a pessoa quiser então vou bater até que ele fique bem fofinho esse ovo com o açúcar eu começo na velocidade baixa, depois eu aumento para a velocidade mais alta que ele fique bem fofinho Agora aqui, gente, olha, já bateu bem, né? Ó, tem que ficar assim, bem fofinha mesmo, tipo uma gemada. Agora aqui eu tenho um prato de café, que eu vou colocar aqui, vou pôr uma gotinha. Pode ser de baunilha, eu resolvi pôr de café, porque eu tenho aqui, eu achei que vai dar um sabor também muito bom. Agora aqui eu venho, gente, com uma pitadinha de sal. 4 gramas de fermento em pó. Agora aqui vamos misturar, aos pouquinhos, a farinha bem peneiradinha. Essa aqui é super fininha, gente. Nem precisava de eu peneirar, mas é bom dar uma peneirada. Tá, tá. E assim ficou pronto. Agora aqui eu venho com a nossa manteiga já derretida. E vou deixar a receita, gente, na descrição do vídeo pra vocês, tá? Mas assistindo o vídeo pra ver como faz é bem melhor, né? O forno, gente, já está pré-aquecendo a 180 graus, né? Vocês podem colocar na forminha com uma colher. Ou pode colocar com essa manga de confeitar, com qualquer bico que você estiver em casa. Ou também, se não tiver nada aqui no bico, também fica bom. Eu vou colocar aqui. Aí agora eu coloco aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui. Aí eu venho aqui, ó. E ele vai crescer um pouco. Ele fica bem pontudinho. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho aqui, vou mostrar pra vocês como que ele fica. Aí, ele vem assim, ó. E essa forminha deixa ele nesse formato aqui, ó. Aí vem aqui em cima, ele fica assim, ó. Altinho, esse. Ah, meu neto ama. Então, eu vou fazer hoje pra ele. Quando ele chegar pro colégio, vai ter o bolinho fresquinho aqui. Então, eu já vou levar ao forno, gente, a 180 graus, de 12 a 15 minutinhos. Eu vou ficar de olho. A hora que ele estiver assim, bem douradinho, eu tiro. Vou colocar ele pra esfriar. E mostro pra vocês, tá bom? Olha como eles estão crescendo, gente. E fica igualzinho. Olha só. Ele dá uma estufadinha. Gente, ficou 12 minutinhos no forno, 180 graus. Olha, olha que perfeição, que lindeza. Igualzinho, né, gente? Olha, gente. Aqui eu vou colocar mais uma camada dos bolinhos. Não untei de novo, gente, porque já está bem untado ali. Então, não precisou. Pode colocar de colher também, igual eu falei com vocês. Se não tiver uma manga, né, de confeitar, põe aí com uma colher que dá muito certo também, viu, gente? Olha, gente, me rendeu aqui 24 bolinhos. Então, gente, vou levar no forno novamente. Já, já eu mostro pra vocês. E se tá gostando, deixa muitos likes, gente, porque me incentiva muito eu continuar aqui com as receitas que eu gosto muito, tá bom, gente? Então, vamos aguardar mais um pouquinho pra ficar pronto o nosso bolinho madaleno. Gente, ficaram prontos, gente. Gente, é de assustar, mas é 11 a 12 minutinhos. Você tem que colocar no forno e ficar de olho pra ele não queimar. Porque é muito rápido. E também pra fazer a massa, vocês viram que é muito rápido. Olha que lindeza, gente. Olha. E sai fácil, ó. A hora que ele começa a morenar em volta assim, ó, é porque ele já está bom. Tem gente que deixa até menos tempo pra ele ficar mais branquinho. Mas olha só, gente, sai muito fácil, ó. Agora eu deixo aqui na grade, né, pra ele esfriar um pouco. Agora, gente, olha pra você ver. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, não. Olha. Olha aqui. Não tem diferença nem uma. Pode encher mais as forminhas, viu, gente? Pra ficar nesse tamanho aqui. Mas olha que lindeza, né? Não vale muito a pena fazer em casa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Então, compartilha aí pra mim. E deixa o seu like, viu? Que me ajuda muito eu continuar aqui nesse canal. E, gente, bora lá. Ativa no sininho aí, tá bom? Que você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo. Então, eu fico por aqui, tá? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.